Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais uma história aqui no Mundo Gringo, mais uma história no canal Dani Delandes. Já vai deixando seu joinha porque ajuda muito o YouTube a alavancar nosso vídeo, tá? Aí mais alistas vão conhecer a gente, vão mandar a história delas também. Bom, se você não tá inscrito, se inscreva, aqui embaixo na descrição tem meu livro pra você ajudar o Natal Solidário. Sim, e também é um livro que vai te ajudar muito se você tá passando por ansiedade e síndrome do pânico. Fobias, claustrofobia, fobia social. Lá eu contei tudo como eu fiz pra me livrar disso tudo e como dar a volta por cima na minha vida. Primeiro link da descrição. Me segue lá no Instagram, arroba Dani Delanos e deixa o seu comentário que é muito importante aqui pra gente. Vamos lá. Dani, estou quase 3 anos namorando um homem de 37. Eu tenho 30. Quando eu conheci ou conheci, achei ele super bacana. Diferente, pois ele não é machista. Ele não me controla em relação a roupas, não tem ciúme exagerado. Como já vivi em outros relacionamentos, então pensei, é esse, né? E fomos nos relacionando. Bom, a gente sempre saia junto nos finais de semana. Desde que nos conhecemos, já parecíamos estar namorando há muito tempo. Mas, oficializamos mesmo quando tínhamos 3 meses de namoro. Eu tenho um filho que hoje tem 10 anos. Foi muito difícil fazer meu filho gostar dele, pois meu filho tinha ciúmes. Mas, logo passou e hoje ele é como um pai pro meu filho. Já ele não tem filhos, mas tem uma mãe, a sogra. Que pra ele, é como ele diz, como se ele estivesse morando com uma adolescente. Sim, ele mora com a mãe. Motivo é que ela não pode morar sozinha. Porque não sabe fazer nada sem ele. Ela tá viúva há 4 anos, pois quando o pai do meu namorado morreu, ele teve que buscá-la em outra cidade para morar com ele. Ele disse que a mãe nunca trabalhou. E só sempre cuidou da casa e do falecido marido. Que, por sinal, não era coisa muito boa. Pelo que eu sei, era machista e ignorante. Além que fazia coisas erradas na rua. E fazia a família arcar com os erros dele. Bom, a minha sogra sofreu muito com ele. Mas, por conta da vida dela, como se ela tivesse sido... Mas, ela conta da vida dela como se ele tivesse sido o marido perfeito. Ela ainda ama e é apaixonada pelo falecido. Diz meu namorado que ela tem depressão. E, por isso, ele precisa dar a devida atenção a ela. Mas, não é nada disso que eu vejo. Eu vejo que ela se aproveita do meu namorado, que é o filho dela, pra ir à rua, comprar as coisas pra ela, porque ela é preguiçosa. E ela não quer trabalhar, porque ela é acomodada. A sorte é que ela recebe pensão do falecido marido. Senão, quem teria que bancar tudo é o meu namorado. Ela tem 55 anos, não tem problemas de saúde. Tem preguiça de cozinhar, faz tudo devagar. Tem preguiça de ir até na esquina. Bom, eles moram de aluguel e racham metade pra cada um. Sendo que a água, a luz, a internet e a comida, meu namorado que paga. Pois ele diz que tem que sobrar algum dinheiro pra ela comprar as coisas pessoais dela. Ele não recebe bem, mas dá pra viver. Quando a gente sai junto, ela não paga nenhum real. Eu moro com a minha mãe, trabalho, faço faculdade. E... É uma correria só. Bom, eu sabia que eu ia namorar e ter que pagar. Eu sei que se eu tivesse que namorar, né, ficar com ele, eu ia ter que provavelmente morar com a minha sogra. Mas eu fui vendo as coisas de perto e vi que não era nada daquilo que o meu namorado fala. Ela não é tão boba assim. Sendo que ela criou uma imagem pra mim de que ela era doida. Mas pra mim, doida é quem rasga dinheiro e ela não rasga. Bom, ele sempre joga uma piadinha pra mim em relação à comida que eu faço nos finais de semana que eu estou na casa deles. Ela sempre joga uma piadinha pra mim em relação ao meu corpo. Esses dias, ela disse assim... Come esse arroz aqui, meu filho, que tá mais soltinho. O arroz que ela fez. Gente, tem aquela... Gente... Eu sou mãe também. Eu vou ser sogra, meu Deus. Aí a sogra tem aquela coisa assim... Meu filho, come aqui que o da mamãe tá melhor. Ou então... Olha, Alice, faz assim porque ele gosta desse jeito, né. Daniel, eu acabo que eu não fico quieta. Eu acabo respondendo na mesma altura. Ela fala comigo rindo, mas ela tem mania de rir à toa. Eu não sei. Mas ela sempre fica jogando um monte de piadinha pra mim. Ela já me chamou de gordinha. Eu já sofri muito com essas coisas e sofro ainda. Já conversei com ele e ele disse que por isso... Que não gosto de levar ela onde tem muita gente. Porque ela é sem filtro. Isso, ela só fala pra mim quando estamos nós duas. Meu namorado mesmo nunca viu ela falar essas coisas. E se ele ver, ele dá um esporro nela. Bom, com isso tudo eu decidi não morar junto com ele. Eu disse pra ele que não daria certo morando com ela. Até que, então, minha mãe ofereceu a parte de cima pra gente construir e morar. Até porque ele sempre tá lá em casa e dorme lá, né. A gente tem uma vida como se fosse casado. Mas, cada dia, um tá na casa do outro. Depois dessa conversa que tivemos com ele, da gente construir em cima da casa da minha mãe. Então, gente, a mãe dela vai e oferece lá. Olha, vocês podem construir aqui em cima. E ela virou pro namorado e falou assim, já que a sua mãe é tão dependente de você, ela não quer ficar sozinha. Quando a gente construir em cima da casa da minha mãe, a gente traz a sua mãe pra morar no mesmo bairro que a gente. Assim, ela não vai se sentir sozinha, né. Já que eles não têm parentes lá na cidade. Ele acabou aceitando. E eu pensei, bom, pelo menos ela não vai pra nossa casa. Porque eu quero ter meu canto e eu não quero morar com a sogra. Então, ele está desde o ano passado para se mudar para o meu bairro. Pois fica mais fácil até da gente se ver, já que não temos nem carro, nem moto. A gente faz tudo de bicicleta ou de Uber. O bairro fica um pouquinho distante, então fica complicado, tá. Eles estão com tudo pronto para se mudar. Seria três ruas depois da minha. É um bairro pequeno, tudo é muito perto. Dani, mas pensa num arrependimento. Agora eles vão se mudar nesse final de semana. E meu arrependimento é porque... Como pode vir ser a minha relação com a mãe dele? Pois ela vai estar aqui perto, né. E ela falou que pensou o seguinte, bom, ele morando mais perto, ele vai ajudar meu pai na obra. Que o pai é que vai fazer a obra lá da casa que eles vão construir, tá. Minha mãe dele é totalmente diferente da mãe dele. Ela me dá espaço, ela não se mete. Ela me dá conselhos quando eu peço. Bom, em relação à mãe dele, as piadinhas e disputas que ela faz pelo filho, eu acho que está até melhor eu evitar ficar indo na casa dela. O pior é que não sei aonde vamos namorar, porque na minha casa não dá. Na dele, até dá, né. Tem o quarto, mas é tenso, tem que aguentar ela, viu. Já pensei até em me separar por causa dessas coisas da mãe dele, dessa dependência que eles têm um do outro. E olha, não é só ela, não. Ele acaba dando confiança, mesmo não querendo mais por pena dela. Aí ela quer saber, meu Deus, o que que eu faço? Aí ela falou, peraí, Dani, faltam umas coisinhas. Ela disse que a sogra, quando vê ela e o namorado, que seria o filho da sogra, né, discutindo, os olhos dela brilham e ela fica só olhando. Há um tempo atrás, fomos numa festa da minha família, eu, meu namorado e ela. Minha mãe a levou no banheiro da casa da minha cunhada, né. Minha mãe disse que a cunhada disse, gente, não repara a bagunça, pois eu cheguei cansada do trabalho e só tive tempo de arrumar a casa no final de semana. Minha mãe disse que a sogra estava literalmente com cara de nojo, de pouco caso. Achei aquilo um absurdo. E ela disse que é o seguinte, ela trata o filho dela como se ele fosse o filho mais lindo do mundo, mais perfeito. Mas não é. Esqueci dizer também que ela não gosta de sair pra nada, a não ser que seja com a gente. Ela pode até ter tido depressão quando perdeu o marido, mas hoje em dia eu não vejo que ela tenha depressão. Eu só vejo que ela é uma pessoa que não gosta de fazer nada mesmo. porque quando ela faz, fica até disputando quem tá melhor, né. Ela tá sempre querendo pintar o cabelo, comprar roupas, mas ela nunca quer trabalhar, tipo, fazer um trabalho mais pesado, tá. Quando a gente vai ao shopping, ela demora horas andando. Uma vez fomos dar um passeio no shopping para lanchar, fomos a poucas horas do shopping fechar, e ela decidiu que ela queria comprar um casaco, me fez rodar todas as lojas e não gostou de nenhum. Quando meu namorado está estressado, ele... Ele diz o seguinte, olha, a gente não veio no shopping pra comprar nada, viemos só lanchar, as lojas já estão fechando. Dani, e ela gostou de um casaco, se fez de boba, só pro meu namorado pagar metade do casaco. Então, foi uma história de algum casaco que eles compraram lá. Mas, anyway, Ela diz que o namorado nem consegue mais guardar dinheiro que só a sogra que consegue. Gente, ai, é difícil falar de sogra, né, porque, assim, eu também sou mãe, sabe. E eu acho que tem, assim, você também é mãe, né, amiga, porque você também tem um filho, você falou aqui. Eu sei que há sogras e sogras, né, gente, eu já tive vários relacionamentos. Então, eu já tive todo tipo de sogra que vocês imaginarem, inclusive, eu já deletei esses vídeos do canal, mas quem me acompanha lá de Londres, lembra que eu fiz o diário da sogra. Gente, a minha sogra, a ex-sogra russa, ela me atormentava. Ela era, ela era meio assim, sabe. Mas, aí, depois de fora, acho que depois que eu terminei o meu relacionamento, eu comecei a ver ela com outros olhos, né. Ela era super agarrada também ao Max, ao filho, ela só queria fazer as coisas com ele. Ela morava na Rússia quando o marido morreu. Ele buscou ela lá pra ficar seis meses e longe, porque tinha questão do visto. Depois manda essa mulher pra Rússia, volta ela de novo pra ficar mais seis meses. Então, assim, o meu relacionamento foi de sete anos, três eu fiquei com ela dentro de casa. E não é fácil. Ela não se importava, e a gente nem falava o mesmo idioma, porque ela nunca se interessou em aprender inglês, já que ela estava na Inglaterra com a gente. Eu, por sinal, também. Rússia é uma língua muito difícil. E, no final, já entendi algumas coisas que eles falavam, mas ela também não se preocupava, assim, em querer se comunicar. E era meio assim, sabe. Era ele que fazia tudo pra ela. se eles estavam juntos, ela que queria dar a mão pra ele. Aquelas coisas bobas, assim, que a gente tá num relacionamento, às vezes que ele tá de fora, vai falar assim, nossa, mas que bobeira. Mas não é, porque quando você tá dentro, eu te entendo, tá, Liz? Parece que a pessoa não tá te dando atenção, mas, peraí, eu sei que é mãe, gente. Eu sei que é mãe, ela que criou, sabe. Eu vejo o meu filho. Meu filho, ele me trata maravilhosamente bem. Ele me chama de meu amor, minha rainha, tal. Eu fico pensando, nossa, o dia que o Bruninho tiver uma namorada, assim, que conviver comigo, porque ele já teve namorada, mas não convivia comigo, porque ele mora no Brasil. Como que essa mulher vai achar? O que que essa menina vai achar de mim? Né? Porque eu sou muito agarrada com meus filhos. Eu ligo mesmo, eu me preocupo. Então, isso é coisa de mãe. Mas, claro, que eu também não vou ficar me fazendo de vítima. Mas, a sua sogra, como a minha ex-sogra, eram viúvas. Então, elas já não tinham mais aquele, talvez, aquele carinho do marido, aquela coisa do marido, que ficava ali, né, atrás, babando, tal. Porque a minha ex-sogra, ela tinha uma convivência muito boa. Eu cheguei a conhecer o pai do Max. Ele chegou em Londres duas vezes. E ele era, assim, aquele homem que fazia de tudo pra ela. Ele buscava aguinha, chazinho, dava pra ela na mão. Então, eu imagino que ela deve ter tido uma perda realmente muito grande. E a irmã do Max morava na Sibéria, que era longe. O irmão morava em outro lugar. Sobrou pro Max, né, que ficou lá com... com o pacote, né? Vamos falar assim, de uma forma engraçada. Eu não queria chamar ela de pacote. Mas, amiga, pensa bem, entendeu? Porque a mãe dele, ele não vai largar a mãe dele, ele não vai... Eu, pelo menos, acho, né? Ele não vai largar a mãe dele por sua causa. Então, é aquela coisa, você aceita, né, ou surta, né? Tipo, vê direitinho o que você quer. Ah, vocês não vão poder ficar nessa queda de braço. E é muito chato também o cara ter que ficar do lado de um ou do lado de outro. Ou vocês se entendem, sentem pra conversar, ou, sinceramente, eu acho melhor cada um ir pro seu lado, sabe? E ele lá que um dia, sei lá, se vira e aprenda com a mãe dele. Questão de construir em cima de casa, vocês já sabem o que eu acho disso, né? Eu acho que isso é furada. Olha, amiga, tudo bem que a casa é da sua mãe, mas o que a gente já teve aqui no canal de problema, hoje, como tá tudo bem, é tudo maravilhoso. A não ser que a sua mãe construa com o dinheiro de vocês, ponha no nome de vocês, e aí você vai morar lá com ele, sei lá. Mas é dela, o dia que quiser também tirar ele. Agora, a partir do momento que ele construir com você, minha filha, e, sei lá, quiser botar alguma coisa no nome dele, não sei como é que funciona isso, ou no nome de vocês dois, cuidado, porque depois ele se enfia lá com essa mulher, você não consegue nem tirar ele dessa casa. Esse negócio de construir em cima da casa de pai e mãe, eu sou completamente contra, e vocês sabem disso, porque já vimos vários vídeos aqui no canal, e não deu certo, e depois ficou mó confusão, pra tirar o cara, pra tirar a menina, né? Muitas das nossas Alice acabaram construindo em cima da casa, da sogra, o que era pior ainda, porque acabava o casamento, ela que ia embora, e o cara ficava lá, com, querendo ou não, todo o suor da menina lá, que ela tinha construído. Então, pensa bastante, Alice, pensa bastante, se é isso que você quer, conversa muito com o seu namorado, com a mãe dele, porque se ela tem esse perfil, e ele assim, né? Eu não tô falando que ele tá errado não, tá? Se fosse minha mãe, talvez eu ficaria do lado dela também, mas se ele tá do lado dela, se você não, se isso te atrapalha, se isso te incomoda, é igual eu falo, gente, namorado, mulher, marido, você não, desculpa, mas você não tem vínculo. Cada um nasceu ali numa família, tchau, tem gente aí que tem ex-marido, que nunca mais nem viu, eu tenho ex-marido meu, que eu nunca mais nem vi, não sei nem por onde passa, entendeu? O meu primeiro lá do, que eu contei a historinha dele aí no mundo gringo. Então, assim, passou. Agora, família, não passa, é mãe, é pai, é filho, é avó, pode ser que uma tia, alguém, mas mãe, pai, filho, gente, não passa. Então, cara, ele não vai largar a mãe dele, pelo que você tá contando aqui, eu não acredito que ele vai largar a mãe dele, para ficar com você, assim, 100% se dedicar a você, porque ele vai, ele vai querer ver a mãe dele, ele vai querer estar em contato com ela, ele vai querer levar a mãe dele para sair, ele, e ele tá errado? Não, gente, ele não tá errado. Na época lá da minha ex-sogra, eu ficava muito pé da vida também, porque eu já não saía mais sozinha, tinha que carregar ela para os lugares, tudo bem, podia ser egoísta, meu pó me chamava de egoísta, mas eu achava um saco ter que fazer isso, entendeu? Porque eu achava que eu me divertia muito mais, quando eu saía sozinha com o Max, mas não, tinha que levar ela, ia atrás, e sempre, não era uma vez levar ela, enquanto ela estivesse lá em casa, ela ia em todos os lugares, então, é, para mim, na época da decisão, foi o que? A gente acabou terminando, foi por causa dela? Não, mas ela teve parte? Teve, porque eu fiquei pensando, peraí, é isso que eu quero para a minha vida? Eu não quero também, sabe, aquela situação já não estava me fazendo bem para mim, não é que eu me separei por causa dela, mas, o meu casamento começou a ser afetado, por causa dela, ela ia para a Rússia, ela ficava um mês lá, ela voltava, ficava seis meses aqui, ia para a Rússia, ficava um mês, voltava, ficava seis meses aqui, então, tipo assim, né, e, conclusão, nem vou entrar mais nesses detalhes, conversa com o homem, amiga, vê direitinho o que vocês querem, e olha, cuidado desse negócio de construir em cima de casa, hein, cuidado, porque isso aí, às vezes, é, já sabe, né, é problema, tá bom, um beijo, vocês, gente, o que vocês passam com a sogra de vocês, a minha sogra hoje, gente, eu não posso nem falar nada dela, primeiro, eu moro nos Estados Unidos, ela mora no Brasil, ela veio aqui, me tratou muito bem, me trata muito bem, claro que eu tô aqui, ela tá lá, não sei se seria a mesma coisa, talvez se a gente tivesse todos os dias, mas ela não é o tipo de pessoa, de se meter na vida do Marcos, acho que nem na minha, então, com certeza, minha sogra, hoje, nota 10, pré, beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, tchau, gente.